Isaac. Boa noite, Tio Chico. Boa noite a todos que acompanham a live. Boa noite, Vinaldo. Me fala, Isaac, de São Paulo. Rapaz, Tio Chico, eu me lembro que há um ano atrás, aproximadamente isso, você tinha comentado sobre questão de carro por assinatura, veículos, vamos dizer assim, por assinatura. É, eu fiquei pensando, pô, como assim futuramente vai ter isso, como vai funcionar? E passando os dias eu estou vendo cada dia mais anúncios, tanto no YouTube, em redes sociais, coisas assim, né? Sobre essa proposta, né? Essa nova proposta. Aí eu comentei, pô, olha que o Tio Chico falou isso daí, aproximadamente um ano atrás, e está virando realidade, será que realmente o futuro vai ser assim? Vai ser mais vantajoso você alugar o carro, alugar o veículo, do que ter o veículo. Ele está aí, para quem fala que o Tio Chico, ah, não acerta, mas está aí, realmente ele está acertou. Valeu, forte abraço. Um beijo, Isaac. Assim, como eu sou um analista, assim como qualquer analista de mercado, e no caso eu analiso o mercado de motos, eu sou crítico de motos, eu posso acertar e errar, e errar e acertar faz parte, faz parte do meu trabalho. E eu não, sinceramente, eu estou falando de coração, o meu objetivo não é acertar sempre, o meu objetivo é fazer as análises, porque o mercado, ele é dinâmico. Assim como o mercado financeiro, ele é dinâmico, o mercado de motocicletas, ele é dinâmico também. Ele vai depender muito do efeito externo do mercado, do dólar, dos insumos, do preço das commodities, de coisas até que a gente nem imagina. Você vê, estourou uma guerra, afetou alguns itens, alguns insumos que desenvolvem semicondutores. Isso afetou a produção de semicondutores lá em Taiwan. Aí, a treta de Taiwan com a China também atrapalhou a produção, e o C19 atrapalhou também o traslado dos insumos pelos portos, o traslado marítimo. Vocês entendem? Então, tudo isso afeta uma corda de caranguejo, é um fio que você vai puxando e vai gerando essa dinâmica do mercado. Então, o meu objetivo é gerar análise, o máximo de análises possíveis, coerentes, baseadas em fatos, em situações, em especulações, mas sem enganá-los. E se eu vou acertar ou errar, faz parte do jogo. E sobre a sua ideia de que você falou, do que está acontecendo de aluguel de motos, é uma realidade. Muitas pessoas estão deixando de comprar moto de forma inteligente e alugando moto. Por quê? Porque elas estão em uma cidade diferente da sua cidade natal, estão tentando a vida, trabalhando, porque se mudaram recentemente, não querem comprar uma moto, porque estão sem dinheiro e estão com custos para poder se estabelecer nesse novo trabalho, nessa nova cidade, e alugam uma moto. Mas não para trabalhar no aplicativo, mas para se deslocar, porque não querem se deslocar de busão. Então, esse conceito já está começando nas motos também, nos carros e nas motos. Se isso vai ser uma tendência no futuro, tudo vai depender do mercado de veículos. Porque a indústria, ela pode entender que o veículo, e aí vou especular novamente, a indústria, ela pode entender que o veículo que é alugado, ele não tem o pertencimento, o senso de pertencimento que uma pessoa tem, de propriedade. Aquele carro, aquela moto é minha, eu vou cuidar, eu vou personalizar, eu vou colocar acessórios, é meu. E aí, isso pode afetar todo o ecossistema de peças, acessórios, que hoje existe para você incrementar esse veículo que é seu. Você entende? Eu já pensei exatamente nisso, só que eu não tive a oportunidade de lançar essa ideia. E muito obrigado, Isaac, por você me proporcionar essa oportunidade de liberar essa minha análise, esse meu pensamento. Convido-os também a trocar ideia aqui nos comentários. Então, pode ser que esse mercado, que os globalistas querem tanto, de que você não terá nada e será feliz com isso, pode ser que dê tudo errado para eles. Esse pensamento de que você vai alugar uma casa, ela não vai ser sua. A casa vai ser de conglomerados, empresas gigantescas, e você não vai ser dono de nada, você só vai alugar a casa. E as facilidades para alugar sendo incríveis, você não vai precisar pagar imposto, é só alugar e acabou. Mas, será que a pessoa alugando uma casa, ela vai querer enfeitar a casa e gastar dinheiro numa reforma de uma casa, como se ela fosse dela? E aí vamos pensar, novamente, num veículo, numa moto. Será que você alugando uma moto, você vai querer colocar uma ponteira, fazer uma preparação, transformar a moto numa penteadeira de Uta, que o pessoal que gosta de jaca gosta disso, de custom. E até a galera mesmo de os Vader lá, de empinar a bunda, de moto speed, eles gostam também de botar uns, aqueles, aqueles, protetor de slider, de alumínio, que não serve para nada. Será que eles vão querer gastar essa grana, colocando um pneu melhor, se a moto é alugada? Para que eles vão fazer isso? Tudo bem que teremos opções aí de motos com performance, pneu melhor, lá, lá, lá. Mas, todo esse ecossistema de empresas que vendem acessórios, se o mundo for assim, vai acabar tudo isso. Vai ser um mundo tão sem graça, galera. Vai ser um mundo tão branco e cinza. Sabe? Vai ser um mundo sem graça. Mundo cinza. Sabe? Cinza. Sem cor. Sem personalidade. Vai ser todo mundo usando a camisa alugada, uma calça alugada, sempre seguindo aquela. Ninguém vai ter algo personalizado, seu. Eu não estou falando de exclusividade pagando por isso. Eu não estou falando disso. Mas também está nisso. Quando a gente fala de exclusividade, a gente está falando de um mercado de alto consumo. Então, o cara que ele vai ter um Porsche, uma Ferrari, ele vai querer colocar um escapamento inox, ou um escapamento que vai dar um ronco diferente. Ele quer ter aquela exclusividade. A galera mais rica gosta dessa palavra exclusividade. Mas vocês entendem? Então, quando ele não é seu, você não vai ter interesse de fazer algo diferente, algo personalizado. Vai ser um mundo muito chato. Vai ser um mundo bem distópico. Distópico não. Vai ser aquele futuro que você vê em alguns filmes de ficção científica, que é todo mundo vestindo cinza. Ou cores bem ridículas. Todo mundo vestindo a roupa igual. É, sabe? Bem em 1984, aquela coisa meio louca. Todo mundo igualzinho, na caixinha. Então, é o meu pensamento de que você não será dono de nada e ainda assim será feliz, talvez caia por terra pelo ego do ser humano. O ser humano tem um ego muito forte. E, por isso, talvez, o sentimento de posse, de pertencimento de um objeto, de ser dono de algo e poder personalizar, ter exclusividade, até para os babacas que gostam de exclusividade, isso é muito forte. E por isso que o capitalismo é tão forte, ele é predominante no mundo. E por isso que o sentimento de ter algo, ele prevalece até hoje. Então, eu acredito que o ponto de desequilíbrio dessa ideia de alugar veículos pode ser esse. E de todo um mercado que está em volta de você ter algo, ter um carro, ter uma moto, mesmo que seja um carro elétrico, uma moto elétrica, ou uma moto voadora, um carro voador, baralho, não importa. Então, cada vez mais, eu vejo que vai existir sim o mercado de aluguel, vai, não vai deixar de existir não, tá? É um mercado bom, interessante, mas esse não vai ser o predominante, não. Acho que as pessoas vão continuar comprando o veículo, tendo o veículo pessoal, particular, vai ficar caro, mas também tudo depende do que a indústria vai nos impor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.